Olá coleguinha do meu canal Jardim do Ed, forte abraço a todos que estão curtindo, visualizando, se inscrevendo no meu canal Estou aqui com esse lindo grudo, ele tem a folhagem verde com a tonalidade branca nas pontas das folhas e no meio A gente usa muito em decorações, em arranjo de flores, a gente é só dar uma cortada aqui no caule Com o próprio caule a gente enxeta na folhagem, dobra a folha aqui assim mais ou menos E enxeta, a gente vai fazendo os arranjos assim ao redor, colocando as flores no meio mais ou menos E o glúteo é muito fácil de pegar, qualquer galinho desse aqui que você cortar, ele faz novas mudas Apesar que no próprio galho às vezes estouram as mudinhas Mas qualquer galho desse aqui, eles são fáceis de pegar Qualquer substrato simples também, eles pegam muito fácil Tem pessoas que cultivam ele até na água, em decorações, em jarros Aqui eles estão próximos do ribeirinho, de uma vagem Onde não precisa nem aguar, sempre estão tomando sua vitamina diretamente próximo à raiz Então até o próximo vídeo, Deus abençoe todos vocês Então até o próximo vídeo, Deus abençoe todos vocês